Eu fiz uma opção de fazer filmes muito baratos, entendeu? Para eu poder filmar, eu não posso fazer filmes que nem as pessoas fazem. Os meus filmes custam, vamos dizer assim, 60 mil dólares. Esse da Leila não é isso, 20 mil dólares, 25 mil dólares, sei lá, entendeu? Então, assim, é muito pouco. Então, dá, eu realmente consigo apoios e coisas, assim, ser criativo nessa história, entendeu? Eu não tenho muita coisa de ficar esperando que alguém vá me fazer, porque eu sei que o Estado não vai me ajudar nunca. Nunca ajudou. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Entende? Eu boto um projeto na Ancine, eles falam que a documentação não está não sei como, inventam um monte de coisa. Então eu já sei que eles não querem fazer, entendeu? Aí eu já tiro isso da cabeça. Isso aqui eu não vou contar. Quando a gente para de contar com essas coisas... Então eu fui para a Secretaria Municipal, eu peguei a Aldir Blanc, entendeu? Eu fui fazendo assim, para poder navegar. Um apoio de audiovisual dá uma dor de cabeça, porque é tanta burocracia com a Ancine. Você se arrepende até de causa de um apoio de audiovisual, um patrocínio, tanto azeite para pouco peixe, entendeu? Então realmente eu abandonei a ideia da Ancine, já abandonei há muito tempo. Tentei entrar no fundo setorial em 2018, o meu projeto foi super bem votado, esse da Mangueira, e chegou na hora a pessoa que eu contratei esqueceu de botar o meu currículo. Pronto, eu caí lá para baixo. E aí, se eu tivesse esperado eles, eu estava até hoje esperando, porque eles não pagaram até hoje aquele edital. Então eu vi, eu logo falei, não vai dar, vou para outro caminho. Liguei com a produção do Canal Brasil, ou na Secretaria Municipal de Cultura, entendeu? Eu faço assim, agora, são filmes muito pequenos, não são filmes caros, não tem muito dinheiro para o lançamento. É uma coisa mais modesta. E agora? São filmes que ficam para a vida toda. Você pode ver minha filografia. Você vai ver filmes de 15, 20, 30, 40 anos atrás, eles estão aí bonitões. E aí,